Eita João, bota a força Janduó Olha aí Janduó, bota a força Janduó O ruído só não fica melhor do que o carro do vento Isso é estumo de cavalo mesmo, né? É estumo de cavalo Ficava de que estumo de cavalo não serve, olha não serve hein João Serve É, se você botar o estumo sai, se você botar o estumo sai boa Se você botar o estumo sai boa, né? Sai Vou dar uma parada aqui em modo vento Esse por aqui é de ronde e baixinho para arrumar caminhão Esse por aqui é de quem? Ronde e baixinho Ronde e baixinho, né? É de Jaiapona E esse aqui? Esse aqui é de roxão Roxão é esse bolinho? É É O carro está com uma carreira madeira E esse bolinho aqui foi que eu ganhei um crédito Até assistiu o crédito Se tu ganhou foi? Esse aqui é de um cavalo puro com uma eua crioula Sei Ele está com um ano e cinco meses Vai andar para campo também ou não? Se não assim, vai para campear Dois anos Sim, João, e tu quer mandar um alô para quem, João? Para ser o auxílio lá do algodão que é vaqueiro de genécio Toma conta da fazenda lá E para o segundo dia ele chama maluquinho Que é bom de campo também A gente trabalha no campo Acaba abandonado Acaba novo Mas acaba dez anos Aí quando a gente for fazer um campo A gente vai botar a mão na lixa dos vaqueiros mais antigos, né João? Vamos botar a mão de vaqueiro Porque o cavalo não se lembra de tudo, né João? De tudo Sim Sevento Dali do golpe d'água O cavalo abandonado também O que estava lá Ronado O que estava lá no campo das fomentas Isso aí é? É Ronado É Ronado Estava bom testar ali, João? E tem muito vaqueiro É porque é o seguinte A gente não se lembra muito Tem um vacilinho labroso Foi vaqueiro Faz cinquenta anos de João Geron Tirou a fazenda aí Com pôr a terra pra ele O velho João Dó Manda um abraço pra ele Isso aí O velho João Geron Pra o velho Seu civilinho labroso E logo logo vai teimar uns campos aí, né? Vai Se Deus quiser não Vai te dar uns campos Pra semana eu vou montar a criação do seguro Pra não vacinar contra a de Milena É muita criação, né lá? Sim A por cento de criação Deve-se É Ela vai assinar pra ninguém Eu vejo a boda Ele vai assinar logo Pois é, João Aí quando for no dia do campo Aí nós Vamos fazer uma lixazinha, né? Faz uma lixazinha aí Dos lá aqueles mantigos, né? É Aí nós faz É porque aqui o vento tá ventando demais E o vento de chuva não É isso aí Vamos agitar pra nós Gente, pra ver esses vídeos Se inscreve no canal Tinho Universo Porque aqui tá ventando João Mal o cabiscu da voz da gente, sabe? É, eu sei É Isso aqui é o cavalo dos bodes Tá se recuperando Que se machuca demais Isso é tudo pelo do mato que faz as berrugas nele, né? É Isso aí é o urutu Mas tem sangue de quarta milha, não tem? Tem três quatro É, né? É É É É É É É mais puro do que, né? É É 75% 70 oitavos 70 oitavos, né? É É É É É O pessoal tá vindo pra ver os cavalos tudinho Aí quando for outro dia eu vou fazer um vídeo só mostrando os cavalos Viu? 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 Eu vou lá Deixa eu marcar esse cavalo aqui é de vaquejada, né? É É, né? Já tirasse muito prêmio com ele ou não? Esse cara faz pouco tempo que eu tô com ele Vai tirar algum prêmio já ou não? Já Já É É Como é o nome dele? Violão Violão, hein? Viu? 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 É É A